E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê, tamo aqui SP, acho que é 150 aqui essa SP Vamos começar aqui a descer a rodovia Anchieta Freio motor aí já funcionando aí A gente vai descer aí bem de boinha, bem nas manhas Mas acho que não precisa também descer tanto na manha assim não, né? Aqui é meio complicado você andar na esquerda Aqui tem uns guarda aí que se o guarda estiver vindo ele mete a caneta mesmo Não tá nem aí não Não quer nem saber se tu tá mais leve que o cara Se tu pode dar um 10 a mais pro cara, andar um 10 a mais Me esmete a caneta, filhão Mas tem que ficar ligado Ficar ligado que a boca não é boa Mas nesse horário aqui é mais tranquilinho É bem mais tranquilo aí 30 metros aqui, aqui não pode 30 metros também, ó 30 metros aqui, ó O cara jogou pra cima ali Você tá doido É aquilo né Tem uns lugares aqui que não dá pra ultrapassar Mas o pessoal aí Insiste né Eles não tão nem aí Passa a cabine e o resto que se foda O cara ali do Volvo Tá desse jeito ali né Tá nem aí Não quer nem saber quem morreu né Mas é assim mesmo Tem tudo que é lugar Tem gente boa e tem gente ruim A gente não falou a data de hoje né Hoje é dia 26 né 26 do 12 de 2022 Agora são 5 e 58 Mas nós vamos descer aí de boinha Tranquilinho Estamos descendo aí a 40 por hora Sem precisar usar muito freio O pessoal sempre pergunta aí Vejo muitas perguntas ali Porque não pode descer pela Anchieta né Caminhões né Dizem né Eu li alguma coisa no assunto né Que a Anchieta Ela é uma Ela é muito reta Ela é reta e o declive O meu dela é muito acentuado Então O caminhão pesado Descendo Teria que usar muito o freio Teria que usar muito o freio Então Eles optaram por sempre usar Aqui a A Anchieta A Anchieta né Usar a Anchieta como Descida pra caminhões né Porque a Imigrantes ali Ela é muito Ela é reta E ela é Muito descendo né Ela é muito curvada Muito O declínio dela é muito acentuado né Aqui sempre que for ultrapassar Tem que dar uma olhadinha Bem Bem com cuidado no retrovisor aí Pra Pra não dar problema Aqui a polícia não quer caminhão Andando na esquerda hein É problema Andando na esquerda E aí E aí E aí eu troco meus freios ali as pastilhas as lonas de freio estão tudo zerado geralmente elas fumaceiam pra caramba quando estão assim novas graças a Deus ainda não estão fumaceando estão usando bem pouco freio então elas estão bem tranquilinhas e aí né uau que deu Tá bem tranquilo aí, tanto pra subir como pra descer aí, como vocês podem ver lá embaixo, bem tranquilo, ah vocês não estão vendo, é que eu tô gravando aqui com o celular, tava gravando lá embaixo com o celular, ó, e lá dava pra ver a rodovia, tava bem tranquila, a rodovia lá tava, a subida tava bem tranquilinha de subir, que hoje como é dia 26 né, quem desceu pra Santos, aí pras praias, quem desceu pras praias pra voltar pra trabalhar essa semana, ia subir ontem né, hoje né, mas acho que o pessoal subiu ontem né, graças a Deus aí ó, nenhuma lona fumaciana, descendo de boinha, tranquilinha lá também ó, nenhuma fumaciana aí, só ouro. Estamos mantendo aí os 40 por hora descendo né, estamos aí numa sexta marcha, a gente tá com 33 toneladas aí, caminhão respondendo bem, o caminhão ele tá segurando bem né, o motor né, apesar que o freio motor de Scania vocês sabem né, tudo meia boca né, mas tá descendo tranquilo né, uma coisa que eu digo pra vocês aí, tem um assunto aí que talvez né, quando for esse vídeo eu nem esteja mais aqui nessa empresa né, a gente tá pensando em sair, olha lá ó, tem outra, outra vez tá lá subindo lá ó, dá pra ver tanto que vai dar as árvores aí. Tô pensando aí em sair, é uma empresa muito boa a Everton de trabalhar, mas ultimamente aí, a gente que ganha por comissão, tá bem complicado, não tá fechando o mês né, meu mês não tá fechando assim bom, a gente que tem as nossas contas, a gente que gosta de ter o nome certinho, a gente trabalha muito, a gente tem muita disposição pra trabalhar, e, infelizmente aqui, estamos ficando muito tempo fora de casa, levando toco, muitos tocos, ficando dois, três dias pra descarregar, agora, cinco dias com uma carga em cima, pra andar 800km, cinco dias com uma carga em cima, pra ganhar, e o frete não corresponde, então, fica complicado, se fosse cinco dias, e, e, se o frete fosse bom, você ganhasse uma diária, aí seria diferente, mas, se você ficar cinco dias com uma carga, em cima do caminhão, e o frete não corresponder, aí fica complicado, aí é muito prejuízo né, o motorista, então, eu tenho uma proposta, de pegar num granileiro, num Volvo 460, e, vamos ver, tem uma pista lá, outra lá, na frente, então, eu tô, tô vendo aí né, se, se vai compensar pra mim, sair, eu tenho, dois amigos que trabalham lá, é um, esse, essa empresa lá, ela tem, pouco caminhão, ela deve ter uns, uns oito, parece que é oito, ou dez caminhão né, daí, daí, eu acho que empresas menores, tem as suas partes boas de trabalhar, e tem as partes ruins de trabalhar né, que numa crise, a empresa menor, ela sofre mais né, chega, a crise chega bem mais rápido né, nas empresas maiores, você tem uma certa segurança né, mas em compensação aí, é, quando a gente não sabe, o que vai acontecer nesse ano, esse governo, como é que esse governo, que vai, que tá vindo, vai, vai andar, então, eu fico muito, por ficar aqui onde eu estou né, que aqui, tá caindo um pouco, tá pingando, mas eu sei que vai pingar, até, final do ano, até o outro ano, a empresa é forte, e vai ficar né, e, eu sei que a empresa aqui, gosta de mim, gosta do meu serviço, então, é coisa que, eu sei que eu não vou pra rua, então, pra eles, mandar eu pra rua, só se eu fizer algo, bem, bem complicado mesmo, abandonar o caminhão aqui, ir pra casa, ter uma briga muito feia, com algum carregado meu ali, não é empresa pequena não né, você já, é um novato ali né, então, primeiro, se acontecer algo nesse ano, que não, não siga, dentro dos padrões, primeiro a ser botado pra rua, quem vai ser, vai ser quem não tem raiz né, vai ser retirado, aquele que não tem raiz, que é o cara, novato, então, é por isso que, até eu falei, pra esse amigo meu, que, quer que eu vá pra lá, falei pra ele, falei assim ó, talvez esperar até o meio do ano né, até o, fevereiro, maio, março ali, se a gente ver que a, que as coisas vão engrenar, que as coisas vão continuar, ficar fluindo, daí sim, isso aí é daqui, mas, os cara vê que, que a boca não tá ficando boa, que a economia tá quebrando, coisa parecida, daí a gente, continua aqui né, haha, haha, então é isso galera, é, coisas que tem que tá pensando né, mas aqui, tem mês aqui, que eu tenho que tirar da, tirar dinheiro da poupança, pra gente cobrir os nossos gastos né, em casa, até porque, tem mês que a Isis gasta muito, tem mês que, tem dois, três médicos, aí já pesa mais, tem mês, que ela, é um médico só, então, já fica melhor né, agora, os meses que, pega muito médico, aí complica, pegou dois médicos no mês, nem ferra tudo rapaziada, que médico, é cara, mesmo com um plano de saúde, nosso plano de saúde, ele, ele cobre uma parte do, valor do médico, mas mesmo assim, é muito caro, tem médico da Isis, que é, 900 reais, né, então, neuropediatra aí, o mais barato aí, se eu pegar um barato mesmo, é 500 reais, daí, daí se pega dois, três aí, já quebra o cara dentro do orçamento né, já tá quase no finalzinho aí da serra né, aqui, aqui já aumentou a velocidade pra 60 por hora, e aqui já é quase o finalzinho dela, quase no final aí, tava aí as 50 por hora, varia o motor trabalhando, E agora a gente tem que ficar ligadão Aí que a gente vai pegar sentido Cubatão Batão, Guarujá Bertioga Segundo GPS Tem que ficar ligado também que os guardas Agora ficam sempre por aqui A plaquinha está ali O caminhão à direita Mas a gente estava bem tranquilo aí de descer Vazia, vazia a estrada Graças a Deus Pegamos um dia bom aí Estrada bem vazia A gente só vai ficar ligado aí Para Nas entradas aí Batão, Guarujá A gente vai para Guarujá A gente vai entrar logo ali na frente Já passei Já desliguei o freio motor Passei o carro para Passei o caminhão agora para o automático Que eu estava descendo tudo Estava descendo tudo no manual ali Aí eu travo Travo o caminhão Numa velocidade E assim faz o esquema todo Agora nós vamos pegar aqui Cubatão, Guarujá Bertioga Saída 54 Saída 54 A gente vai e sente Vamos ver aqui São Paulo 4 e 5 Cubatão Vai ficar na 4 e na 5 aqui Cubatão e Guarujá Ficar ligado na Na placa O cara não Não é costume Eu já vim aqui umas 2, 3 vezes Mas não é costume Quer dizer, eu vim 2, 3 vezes Então não é costume mesmo Então o cara fica mais Mais atento Nas placas E na dúvida Ainda mais no meio No meio você pode Você precisa ir pra esquerda Tu vai Precisa ir pra direita Tu vai Que nem aqui Cubatão Guarujá Bertioga 2, 3 e 4 Então eu tava no meio Já passei Passei uma faixa Já tô tranquilo Então tá ótimo O GPS tá aqui Coisado aqui no Bluetooth Aqui no caminhão Pegou alguma Negócio de voz E falou Então tá ótimo Rodovia Conego Domenico Rangoni É isso aí Esse é o endereço Do cliente Só que é lá No Guarujá Beleza Então rapaziada Então é isso aí Bora que bora Vamos que vamos Quando tiver chegando Mais perto lá A gente volta Aqui no GPS Diz aí Que volta Em 33 minutos 31 km Beleza Então bora que bora Espero que tenham gostado Do vídeo E tudo de bom Fui E tudo de bom